Oi, tudo bom? Eu sou o maestro Alexandre Neco e essa é a enciclopédia musical ECAI. Não se esqueça de se inscrever no canal. A palavra de hoje é cabaleta. Cabaleta, com dois T's. O que é uma cabaleta? Veja você. É uma área, na verdade é o final de uma área que se tornou muito famoso, um tipo de área que se tornou muito famoso na primeira metade do século XIX. Para ser mais chique, no segundo quarto do século XIX, por ali. Rossini, Bellini, Donizetti, até Verdi, depois ela cai de azul. Mas eu tenho alguns exemplos aqui na minha folhinha amarela para não me esquecer. A cabaleta tem duas possíveis origens, talvez tenha mais, mas quem eu sabe tem duas possíveis origens para este nome. E a primeira é que vem de uma palavra italiana chamada cobolla, que eu não sei, ou cobolla, cobolla, que quer dizer parzinho, dupla, casal. A segunda é de outra palavra italiana, quer dizer cabalo, cavalo. Mas também é meio complicado, porque nem cobollo, nem cabalo, existe no italiano moderno. Mas assim, é por aí. E por que cabalo, cabaleta, cavalinho, galopezinho? Porque a cabaleta é a parte final de um tipo de área, é uma área em duas partes, por isso essa história da cobolla, talvez, de casal, porque ela é uma área em duas partes. Então, na verdade, a cabaleta é a segunda parte, a parte mais rapidinha, que parece um galope. Daí, cabaleta. São duas possíveis origens para esse termo cabaleta, mas a gente não tem certeza exatamente. E quando a gente fala em ciência, e aqui nós temos uma enciclopédia, a enciclopédia musical é caipa, quando a gente está falando em ciência, a gente sempre tem que dizer assim, a gente acha que, a gente não diz assim, não, eu acho que é isso. Eu posso até achar, mas não há prova contundente que tenha nascido nem de uma palavra nem da outra. Mas, resumindo, está aí. A cabaleta, você tem aqui, eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, na Cenerentula, que é a Cinderela do Rossini, de 1817, a Cinderela canta, no finalzinho da ópera, ela canta, e eu só sei essas palavras, mas é depois ela vai pra que é uma área, inclusive, é uma cabaleta que foi roubada do barbeiro de Sevilha, que o tenor canta a mesma coisa, exatamente a mesma melodia, Rossini fazia muito isso, ele roubava de sigo próprio, a ladrão de melodias, ele fazia isso, né, reaproveitava, mas podia, né. Então tem isso, a cabaleta da Cinderela e do barbeiro de Sevilha. Tem uma cabaleta famosíssima em Lutia de La Manure, de Gaetano Donizetti, em que a coitada da Lutia tá doida pra chuchu e matou o marido dela na noite de novo, e no final, quando ela vai morrer ali, ela canta a cabaleta, Então tem isso, cabaleta. Depois Verde tem duas cabaletas, a Lutia de La Manure, de 1838, e duas cabaletas famosíssimas, de 1853, do Verde. Um é Que é do tenor, né, do trovador. É lindo de morrer, essa coisa é um ritmo, ele dá vontade de sair galopando mesmo. E a outra, famosésima, também, de La Traviata, é Sempre liberada de ti, o folejare de joia em joia, que a Violeta, tadinha, doidou, igual Lutia, alguns anos antes, e a Violeta canta, eu estou sempre livre, sempre libera, voando de alegria em alegria. Mulher livre, no século XIX, era doida, né, não tem esse negócio de mulher livre, podia não, podia não, tinha que morrer, aconteceu com todas as mulheres livres, elas morriam na ópera, né. Então é isso, a Cabaleta é a última parte de uma área movimentadinha, rapidinha, e ela é responsável por muita gente curtir ópera. Eu sempre achei Cabaleta o máximo, sabia o que que era, sabia como chamava, mas eu sabia que eu, desde moleque, curtia essa parte rapidinha da ópera, da área, que eu não sabia nem o que era direito. depois eu fui descobrir que era a Cabaleta, tá bom? Essa é a enciclopédia de Música Baicá, eu espero que você tenha gostado, não se esqueça de curtir o canal, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!